Livro de Esté, capítulo 4, versículo 14. Quem achou, diga amém. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Quem pode dizer amém? Eu queria que as irmãs repetissem após mim o tema de vocês. Mulheres chamadas por Deus. Vamos lá? Mulheres chamadas por Deus. Glória a Deus. E agora eu queria que vocês repetissem após mim a parte B deste verso de número 14. Vamos lá? Verso de número 14, a parte B, a última parte. E diz assim, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Glória a Deus. Meus amados, o tema de vocês, mulheres chamadas por Deus. Usando por base o livro de Esté e a vida desta mulher. Mas antes de adentrar a este livro, eu queria fazer apenas uma ressalva. Eu queria dizer aos irmãos acerca de o chamar ou do chamado. Chamar é dizer o nome aguardando uma resposta. Chamar indica aproximação. Diga comigo chamar e dizer o nome aguardando uma resposta. Aproximação ou indicação de presença. Quando nós aplicamos a palavra de Deus, fato de chamar ou chamado de Deus. Deus chama o homem pelo seu nome. Isso está na Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz que Deus chamou Adão pelo seu nome. Olha como está escrito. Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim. O chamado de Deus, Deus que nos conhece desde a eternidade. Nós que somos criaturas sua. Criaturas, feituras das suas mãos. Desde o princípio da história da humanidade, Deus sempre chamou o homem. E o chamado de Deus indica propósito, utilidade. E este chamado de Deus habita na sua presciência. Em algo que só compete a Deus. Eu queria abrir um parênteses esta noite para dizer aos irmãos. Deus que Deus chama. E o fato de Deus chamar indica propósito e utilidade. E isto já está planejado com antecedência. Como assim, meu irmão? Como assim, meu irmão? Deus que é eterno, pré-ciente. Ele não chama ninguém sem propósito. Deus não chama por chamar. Deus chama com propósito. Em segundo lugar, Deus chama quem é útil. Deus não chama inútil. Pode ser inútil para o homem. Mas para o propósito de Deus é útil. Em terceiro lugar, não é no de repente. É de repente para o homem. Mas para Deus é algo planejado, pensado e calculado na sua presciência. Quem pode dar um glória a Deus aqui ao Senhor? Nós somos chamados por Deus. Aqui há muitos homens de Deus, mulheres de Deus. que gozam da confiança de Deus, de ser chamado por ele para um propósito divino. O próprio profeta Jeremias, escrevendo no capítulo 1 do seu livro, versículo 5, ele traz uma revelação forte de Deus sobre isto. E ele diz assim, Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e te dei as nações por profeta. Deus chama, Deus elege na sua presciência. Muitos homens e muitas mulheres foram chamados por Deus na história. E escute bem, eu queria fazer a segunda observação. O chamado de Deus para perto, para iniciar um processo, para um propósito. Muda radicalmente a vida daquele que é chamado. Ninguém é chamado e fica do mesmo jeito. Tudo muda, até os inimigos aumentam. Mas é chamado. Glória a Deus. Diga comigo esta noite, eu sou chamado. Há um preço do chamado. Glória a Deus. Quando nós vamos adentrar a palavra, nós entendemos que na vida destes homens e de mulheres de Deus, há algo em comum. É que o chamado de Deus precede a nossa vontade. Quem é chamado, deixa de escolher. Todos que foram chamados por Deus para um propósito, o que faziam, o que tinham, foi completamente anulado e eles foram direcionados a um propósito. E eu quero mais uma vez fazer uma observação a vocês, aqueles que abraçam o chamado. Tem que estar pronto para renúncias. Glória a Deus. Jesus está aqui esta noite. Ninguém é chamado para perto de Deus. Escute uma coisa. Quando a gente vai estudar personalidades humanas, eu não sou nenhum profissional da área, mas eu sou gestor de empresa e eu conheço alguma coisa. Tem gente que tem uma personalidade dominante, de liderança. E se você quiser estar perto dele, você vai ter que obedecer, subjulgar à vontade. Aí eu pergunto, quem é mais líder do que Deus? Quem tem um domínio maior do que Deus? Porque um dos atributos de Deus é soberania. Ele manda em tudo, faz tudo. Ele diz o que ele quer, ele faz o que ele quer, mata, fere, faz nascer. Quem é maior do que Deus? Quem quiser estar perto dele, tem que se acostumar a ser controlado por ele em tudo. Deus domina tudo. de um sapato no pé a uma taca no cabelo. Deus chama para perto e quem fica perto de Deus é controlado por ele. Quem está longe, às vezes, até está no rebanho e a gente olha assim e diz, mas para fulano é tão mais fácil. ele diz que vai e vai, dá errado, ele volta, vai para lá e se muda. Mas eu, para atravessar a rua, é uma luta. É porque tu está perto de Deus. Quem é chamado por Deus aqui, levanta a mão. Olha aí, vocês não desanimaram, não. Nós somos chamados por Deus. Hoje é noite de renovo de Deus aqui em Jaboatão. Abre a tua boca para receber renovo do Espírito Santo. chamados por Deus, chamados para perto. Quando nós entramos nesta temática, nós encontramos a vida desta simples mulher que recebeu um chamado de Deus pelo seu nome. Algo que estava além da sua compreensão humana. Escute bem, você vai ler o livro de Esté de capa a capa e você não vai encontrar uma vez essa mulher de Deus abrir a boca e dizer assim, eu quero ser rainha. Não há o chamado de Deus quando Deus nos chama para um propósito. Quase sempre Ele não revela o tudo do nosso caminho. Porque a partir do momento que eu aceito estar perto de Deus, quem comanda é Deus. para onde Ele mandar, eu vou. É assim que funciona. E muitas vezes Deus faz coisas por nós que estão além do nosso coração. Tem coisa que a gente vive hoje que a gente olha e diz assim, rapaz, eu nunca pedi isso a Deus. Mas Deus faz. Quem crê que Deus faz? é isso, é? Olha bem, alguns estudiosos da Bíblia dizem que este livro foi escrito em 486 a.C., no período do reino de Assuero ou Artaxex I. ele é citado nos livros de Esdras como sendo um grande ou um dos maiores reis da Pérsia. Um homem muito famoso pelas suas conquistas, pelas províncias que governava, pelo reino que dominava. ele dominava 127 províncias ao todo. Esdras escreve no capítulo 4, versículo 6, como ele é um dos maiores reis da Pérsia. Olha, Deus que é Deus soberano, que conhece todas as coisas, tinha um plano no seu coração. Havia algo que estava para acontecer no futuro e Deus como trabalha antes do tempo precisava chamar alguém para um plano, um projeto, um propósito. Deus precisava de um representante. E que representante era este? Quando a gente vai estudar a Bíblia e saber qual lugar que este representante precisava estar, abra sua Bíblia em Esté capítulo 1, veja aí, versículo de número 2, e o versículo de número 4, olha o que diz, naqueles dias, assentando o rei Assuero sobre o seu trono, ou trono do seu reinado, que está na fortaleza de Susã, versículo 4, diz que ele chamou os príncipes para mostrar as riquezas do que? Na glória de onde? e o que mais? O esplendor da sua excelência grandeza por muitos dias a saber quantos dias? 180 dias. 180 dias. Se tu dividir 180 por 30, dá 6. 6 meses de festa. Para que? mostrar a excelência da sua pessoa. Já dá para entender quem era Assuero. Um homem egocêntrico. Um homem orgulhoso. Dominava 127 províncias. Ele veio da casa, era filho de Dario. Ele que sempre esteve em berço de ouro. Era um homem egocêntrico de coração manchado pelo orgulho. Que lugar Deus escolheu para ter alguém? Sobre o governo deste homem estavam os judeus e alguns deles que habitavam na fortaleza de Susã. Na festa que o rei marca, reúne os príncipes, havia uma segunda pessoa envolvida nesta festa. Abra sua Bíblia aí no capítulo 1 do livro de Esté. Versículo de número 9. Olha o que diz a Bíblia aí, por favor. Capítulo 1, versículo 9. Também a rainha o que? Vasti ou Vasti fez um convite a quem? Na casa real que tinha o rei Assuero. Escute bem, segundo personagem desse lugar que Deus queria colocar alguém, um chamado, era esta mulher por nome Vasti ou Vasti e ela é conhecida na história dos persas como uma mulher orgulhosa, perversa e alguns escritores e historiadores que chegam a afirmar que Vasti era tão orgulhosa que ela fez as serviçais judias no período de Assuero trabalharem no palácio despidas para mostrar o seu domínio a sua força e o seu comando e o seu orgulho. Ela que veio da descendência de Nabucodonosor II ela que era filha de Belsazar ela tinha um perfil de governo quando o seu marido reunia os príncipes o que é que Vasti fez reuniu as mulheres dos príncipes demonstrando que ela tinha consigo um perfil de uma mulher de governo articulada política mas Deus não queria saber de nada disso Deus é soberano eu vou dizer de novo Deus é soberano era no centro deste lugar deste governo que as decisões passavam pelos homens e estas decisões afetavam diretamente o povo de Deus porque havia um terceiro personagem aí quem é ele Amã chamado de filho de Agag ou Agaguita e a Bíblia quando fala sobre os Agaguitas no primeiro livro do profeta Samuel capítulo 14 versículos 47 o capítulo 15 versículo 35 vai chamar Agag como descendente de Amaleque quem é Amaleque inimigo do povo de Deus foi Amaleque que se levantou no deserto para atrapalhar a caminhada de Israel até Canaã Deus deu sentença contra Amaleque Saul foi desobediente deixou Agag vivo e o que é que deu lá na frente um descendente de Agag tornou-se príncipe na casa dos persas e no capítulo 4 de Esté vai dizer que ele foi exaltado sobre todos os príncipes no capítulo 3 de Esté versículo 10 inicia o plano de Amã ele deposita o seu ódio pegando decretos das mãos do próprio rei para matar a todos os judeus no capítulo 3 versículo de número 13 ele inicia um processo de vingança pois ele tinha por inimigo além dos judeus um homem chamado Mordecai pela sua posição alguns comentaristas da bíblia diz que Mardoqueu sabia bem a descendência de Amã na bíblia se você lê o pentateuco você não vai encontrar proibições para honrar uma autoridade você vai encontrar homens de Deus honrando profeta quem não lembra do pai de de sanção que se inclinou ao pé do anjo e o anjo é que disse levanta havia essa autorização mas alguns comentaristas da bíblia diz que Mardoqueu assim não fazia porque sabia o sangue que corria em Amã escute bem mulher de Deus pode dar sangue na canela mas você não pode se inclinar para Satanás nós não fomos chamados para baixar a cabeça para o diabo Mardoqueu disse eu vou ficar de pé e a posição dele trouxe ira para Amã e esse reflexo sobre os judeus aí Deus que é pré-ciente eterno maravilhoso disse vou escolher alguém o nome Vasti é um título e ele significa melhor entre as mulheres olha bem ela era tão orgulhosa que o título que ela tinha era tu é a melhor aí Deus chama alguém que tem o nome de radaça sabe o que significa radaça murta arbusto seco do deserto aí Deus diz vou tirar quem diz que é a melhor e vou botar quem para mim é a melhor eita que Jesus está aqui e olha eu vou dizer uma coisa a tu Deus usa até a boca de ímpio para dizer qual é o crivo dele Deus usou a boca de mesmo cã abra a bíblia e isto é capítulo primeiro versículo número dezesseis então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes não somente contra o rei pecou a rainha Vasti porém contra todos os príncipes e contra o que que há em todas as províncias do rei Assuero versículo de número dezenove se bem parecer o rei saia da sua parte um edito real que seja escrito aonde na lei dos peças e dos medos e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero e o rei dê ao reino dela a outra que seja melhor do que ela era Deus era Deus o nome nome que eu chamo eu vou botar alguém melhor alguém melhor quem é melhor a doce criada pelo primo órfã de pai e mãe escrava e o nome e o nome dela denotava simplicidade porque tem gente que acha que a escolha de Deus é pelo brilho pelo glamour a escolha de Deus é pela utilidade tem muito brilho mas não é útil se botar canga e verga mas é simples mas pode botar peso que ela segura e diz aqui não ai de ossure me de cantarência abre a tua boca mulher está descendo do alto tu és útil para o meu propósito abre a boca chevá vai quebrar agora esse laço de tristeza essa seta maligna está sendo reapreendida agora tu és útil oh glória a Deus Deus sabe trabalhar para colocar quem é útil na posição que ele quer Deus usou o coração de Assuero o orgulho e a vaidade de Vasti disse assim eu quero que esses dois aviões batam de frente Assuero encheu a cara de vinho olhou para os príncipes que ele estava olha se amostrando aí a Jeová fez o calendário andar ele mostrou tudo o que tinha aí alguém ficou querendo novidade e aí Assuero tem mais alguma coisa filho de bom aí ele disse para não sair por baixo disse tem a minha mulher que é a melhor entre as mulheres vai chamar ela que eu quero mostrar a beleza dela entre os príncipes quando alguém chegou e se Vasti Assuero te chama disse vou ou não estou reunida com as minhas colegas fazendo a minha cama política aqui porque se der zebra lá eu seguro do lado de cá estou persuadindo o povo orgulhosa eu sou a melhor e ele vai achar outra onde ele que segure o ímpeto dele é contra a lei dos peças as mulheres se apresentam entre os homens a Jeová disse sim vai a Jeová disse agora eu entro vou usar a boca de um ímpio ele nem me conhece mas eu mando no coração do homem eu quando quero faço até as pedras cama vai Memucã dá um conselho diz que eu estou botando alguém melhor do que ela a Sobre-Rimica está descendo a palavra do Eterno aqui em Jabuatão Amã não perde por esperar Jeová já está trabalhando abre a tua boca porque está descendo do alto um santo te prepara eu te chamei para destituir Amã tu és a miste a miste a miste eu estou sentindo a glória eu vou deixar você adorar Jesus esta noite adore a ele adore receba a dor esta noite o capítulo 4 de Esté meu Deus você está sentindo esta presença que está aqui Amã planeja mas Deus se antecipa vou levar uma murta para dentro do reino escolheram as moças Deus é tão lindo e usa outro ímpio e diz dar banho nela de mirra e mirra na Bíblia é símbolo de que? do Espírito Santo qual é a principal função da mirra? cicatrizar feridas ela apaga marcas aí Deus disse derrama ela bota ela dentro do tanque de mirra que eu quero apagar as feridas dela porque quem eu chamo primeiro sofre eu amasso quebro rasgo aí depois eu dou um banho e limpo aí quem olha para ele não vê ferida chegou aqui de paraquedas está inteirinho aí não sabe que foi Jeová que passou na mirra primeiro quem crê que Jeová tem mirra aqui Jeová tem mirra para você ela se apresenta a suero a suero olhou e disse meu Deus nunca vi ninguém tão linda como tu eu pensei que vastia era melhor mas Jeová deu um banho de graça quando ele olhar para ela ele vai ver ela como eu vejo ela ele olhou e disse amou no capítulo 4 aperta o nó da história de Israel amã no capítulo 3 já estava com as cartas na mão pronto para pôr em execução um plano que vem lá desde a travessia do povo de Israel no deserto era algo antigo ele põe em prática o projeto Mardoqueu se veste de pano de saco no capítulo 4 versículo 1 fica na porta do palácio e fica lá pranteando aí chega a notícia para Esther Esther teu primo está aí chorando vestido de pano de saco coberto de cinza está um negócio sério lá o homem está arrasado vai lá pergunta a ele o que é quando chegaram lá se ela não está sabendo não já tem carta para matar a gente amã contou a história vai lá e diz a ela quando o emissário chegou lá e disse olha Esther a história é essa aqui como assim Esther se resguarda se dá uma resposta a Mardoqueu que eu sei o que ele quer ele quer que eu me apresente diante do rei mas dá uma clareada a ele me ensinaram aqui no palácio que quem se apresenta diante do rei antes do tempo olha morre vai lá dizer a Mardoqueu lá vem o emissário bichinho seu Mardoqueu a rainha mandou dizer ao senhor que é assim como é bom vai lá volta diz a ela que ela não deixou de ser judia não que ela está no palácio mas o sangue dela é sangue judeu e que se ela não se acordar ela morre também vai lá eu vou abrir um parênteses que eu já estou caminhando para a conclusão olha irmão nunca foi desejo de Esther habitar no palácio escute bem será que dá para você só imaginar uma coisinha aqui meu filho Esther estava acostumada com uma coisa chamada liberdade uma escrava que tem o direito de botar o pé no chão correr dormir se acordar a hora que queria e palácio e palácio tem o que etiqueta norma Esther podia sair na rua era um monte de homem armado até os dentes cadê a privacidade Esther teve que perder a liberdade diga comigo Esther perdeu a liberdade para o que para muitos era um privilégio por certo para ela que era uma mulher judia estava distante dos seus ritos de culto Esther teve que fazer uma igreja dentro do palácio pegou as cevas para genjumar porque crente não fica sem culto irmão é ou não é? ele está num lugar que não tem crente ele conhece outro diz ei santo vamos cantar um em cinco indo aqui e vamos ler uma bíblia crente faz igreja na hora oh glória Esther arrumou logo as amigas começou a ensinar a lei se a minha igreja é aqui liberdade zero ela perdeu tudo que tinha qual era a última coisa que restava a Esther? a vida e aí é um problema filho abrir mão é bom mas tem hora que chega o cansaço que é muito Deus dizendo me dê tome senhor me dê tome me dê mas não tem uma hora que a gente já está senhor de novo Deus foi tirando tirando só deixou uma coisa a vida a proposta de Mardoqueu simbolizava um passo sem volta por isso que ela diz diz a ele que a única coisa que me resta é a vida vai lá é mais do que eu diz a ela quem sabe se não foi para este tempo que Deus te colocou aí vai me doer o que eu estou dizendo mas segura esta palavra o propósito é maior do que a tua vida o projeto é maior do que a tua vida escute a tua vida a tua existência pela boca de Mardoqueu eu resumo que a tua existência está entrelaçada ao teu propósito sem propósito não tem vida sem projeto não tem vida tem gente que está aqui que já permeou o caminho da morte mas como o propósito era maior tu estás viva tu estás vivo se for puxar tua história o que tu tem não era para tu ter foi Deus que te deu por quê por causa do propósito quantos perdões Deus te concedeu o que tu não merecia e por que Deus te deu Pedro merecia o perdão de Jesus não mas tinha um propósito a Jesus vou buscá-lo foi na beira do mar da galiléia e disse é esse covarde aí mesmo porque ele está escalado para o primeiro culto quando eu descer com o Espírito Santo é ele que vai dar a mensagem e eu vim buscar o escalado do culto Pedro tu me ama havia um propósito está registrado em atos muitas almas se entregaram milhares de almas se renderam a chama que queimou em Pedro queima na igreja o propósito é sempre maior é sempre maior é sempre maior é sempre maior um teclado pode me ajudar Jesus está aqui neste ambiente esta noite eu imagino as moças colocando os atavios em Esté arrumando a rainha quem sabe alguém chegou perto dela e disse Esté tu é tão linda filha tu é tão novinha e tu vai se abraçar com a cruz dessa vai morrer Esté se eu viver eu vivo mas se eu morrer está tudo o santo né jes iranurieran asso HIV o propósito divino quando Deus nos convence nos faz andar em caminhos que a nossa vida está risco mas somos convencidos que o resultado é menor do que a nossa missão sabe o que é andar ai irmão, eu fico pensando esse caminhozinho aí do quarto dela para a sala do trono deve ter sido os metros mais difícil da vida de uma simples murta que não pediu não queria nem nunca imaginou mas Deus disse é tu isto é lá vem ela tá viada o vestido longo arrastando no chão e as moças as donzelas ao lado a amparando que cena Amã na sala do rei foi lá para tentar matar Mardoqueu e o rei disse vai dar um passeio filho de que? a pé tu vai puxar o cavalo e eu quero Mardoqueu em cima que já vai assim eu disse Esté tá vindo aí eu não quero nem esse cidadão aqui lá vem ela aleluia 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 sem imaginar de nada mas no céu Deus sentado na glória imagina Deus vendo aquela cena lá vem a minha esterra lá vem ela ataviada obediente ela dá a volta para entrar na sala real e ela diz agora Senhor a minha vida está nas tuas mãos não tem hora que é assim era o passo decisivo ela coloca o pé que rompe a linha do temor Jeová que trabalha nas entrelinhas eu creio desceu e um homem ignorante foi impulsionado a levantar o cetro e inclinar para ela antes do lanceiro porque a ordem do lanceiro era antecipada pisou joga aí Jeová disse vou chegar primeiro eu sempre chego na frente Jeová vai chegar na frente eu vou chegar ela bota o pé o rei era como Jeová disse Assuero fica ligado filho vai chegar a esterra aí vamos acorda e tu tem que levantar o cetro antes do lanceiro meu querido quando ester botou o pé ele não era o cetro de Assuero era o cetro de Jeová porque o cetro estava estendido para ester antes de ela sair do quarto sabe qual cetro o de Deus o de Assuero acompanhou o de Deus porque disse Jesus seja feito na terra segundo a tua vontade é na oração a vontade do céu sempre manda na vontade da terra quando Deus lá em cima diz levanta a terra tem que acompanhar a ordem do céu meu Deus Jesus está aqui esta noite Jesus está aqui esta noite eu quero concluir te dizendo o céu vai honrar a tua fidelidade e a vontade de Deus segura 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 a palavra segura a palavra está descendo vitória milagre tem milagre de Deus aqui em Jaboatão esta noite abre a boca para receber milagre milagre para tua casa para tua família para os teus filhos o centro de Deus já está inclinado se o teclado e alguém puder me ajudar enquanto eu faço convite a minha vida eu entrego a Deus pois o seu filho entregou por mim ai não importa onde for seguirei meu senhor canta este sobre terra onde Deus manda Deus tem um pão vem se tem alguém para Jesus venha você que está aí atrás nos telões ouça a palavra Jesus está aqui vem você que está assistindo pela pela live coloque aí eu quero Jesus eu quero Jesus levanta tua mão e canta a minha vida eu entrego a Deus pois o seu filho a entregou por mim não importa onde for sem lei meu senhor sobre teu altar onde Deus está vivei Amém.